Perdi você e me tornei louco Andei pelas ruas, joguei pedras na rua Louco Amar alguém como eu te amei, sou louco Se tá como eu me dei, sonhar como eu sonhei Sou louco, louco Louco sou eu que ainda te amo Louco sou eu que ainda te chamo Apesar de tudo que fez, eu ainda te amo Amo Louco sou eu que não consegue Te esquecer, te arrancar de mim Por tudo isso e por muito mais Sou louco sim Eu de você e me tornei louco Andei pelas ruas, joguei pedras na rua Louco Louco Amar alguém como eu te amei, sou louco Louco Citar como eu me dei, sonhar como eu sonhei Sou louco, louco Louco sou eu que ainda te amo Louco sou eu que ainda te chamo Apesar de tudo que fez, eu ainda te amo 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 Louco sou eu que não consegue Te esquecer, te arrancar de mim Por tudo isso e por muito mais Sou louco sim Louco Louco sou eu que ainda te amo Louco sou eu que ainda te chamo Louco sou eu que ainda te chamo Apesar de tudo que fez, eu ainda te amo 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 Louco sou eu que não consegue Te esquecer, te arrancar de mim Por tudo isso e por muito mais Sou louco sim Amo 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 Quando a noite chega Coração reclama Vou ficar sozinho Rolando na nossa cama Vou chorar de novo Vou gritar seu nome Vou brigar com a saudade Que bate e me consome Toda noite é sempre assim Eu quase me arrependo Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanta glória em mim Só no espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor, deixa de orgulho e de felice As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor, me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você Que eu preciso de você Toda noite é sempre assim Toda noite é sempre assim Eu quase me arrependo Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanto amor em mim Sobra tanto amor em mim Só no espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor, deixa de orgulho e de felice As bobagens que eu te descer As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor, me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você Meu amor, deixa de orgulho e de felice As bobagens que eu te descer As bobagens que eu te descer Eu só disse por dizer Meu amor, me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você Pra você que está sozinha Nesta noite triste Coração a flor da pele Que é saltar do peito Se a pessoa que adora Lhe deixou sozinha Se o frio que lhe causa arrepios Corre o corpo inteiro Se a tristeza faz morada Hoje em teu sorriso Se nem o brilho das estrelas Viverão da poça Se tudo ao seu redor Perder o seu encanto Ouça esta canção Enxugue o seu pranto Nem tudo está perdido E chorar não vale a pena Se ele foi embora Se ele foi embora E tudo ficou triste Pegue o telefone agora E me diz que eu possa ser a solução Dos seus problemas Se você não vai fazer Se você não vai fazer Na festa da noite Vem dividir comigo A sua solidão Só um solitário Entende o outro Faz-me ser bebê Do seu coração Se a tristeza faz morada Hoje em teu sorriso Se nem o brilho das estrelas Viverão da poça Se tudo ao seu redor Perder o seu encanto Ouça esta canção Enxugue o seu pranto Nem tudo está perdido E chorar não vale a pena Se ele foi embora E tudo ficou triste Pegue o telefone agora E me diz que eu possa ser a solução Dos seus problemas Se você não vai fazer Nada esta noite Vem dividir comigo A sua solidão Só um solitário Entende o outro Faz-me ser bebê Do seu coração Faz-me ser bebê Do seu coração Estou só revivendo aquele adeus Meu amor Sem você Minha vida escurecer E vou apagar Procurando a minha paz Tão distante E acredito Que ela mora em você Que ela mora em você Meu bem Eu te amo Bem mas Te imaginei E eu juro Por você Nunca mais Se obrigarei Esquecerei Todo mal Que se passou Para sempre E espero Você voltar Para mim Meu bem Oh menina Oh menina Oh menina Oh menina Que não é o fim Que não é o fim Que não é o fim Querida Eu te amo Eu te amo Bem mais Que imaginei E eu juro Com você Nunca mais Eu brigarei Esquecerei Esquecerei Todo mal Que se passou Para sempre E espero Você voltar Para mim Meu bem Oh menina Oh menina Oh menina Oh menina Que não é o fim Que não é o fim Que não é o fim Quem é o fim Querida Querida A versão Quanto tempo passei tentando encontrar a saída Fugindo do meu sentimento, querendo tirar você da minha vida Mas sem mim só dá você, não consigo te esquecer Está no meu pensamento, em tudo que faço a todo momento Te amo tanto que nem sei como é grande o meu amor Agora que estou em seus braços, me leve contigo por onde for Sou teu agora e nunca mais, quero tirar você da minha vida Hoje posso dizer que já encontrei a saída Mas sem mim só dá você, não consigo te esquecer Está no meu pensamento, em tudo que faço a todo momento Te amo tanto que nem sei como é grande o meu amor Agora que estou em seus braços, me leve contigo por onde for Sou teu agora e nunca mais, quero tirar você da minha vida Hoje posso dizer que já encontrei a saída Te amo tanto que nem sei como é grande o meu amor Agora que estou em seus braços, me leve contigo por onde for Sou teu agora e nunca mais, quero tirar você da minha vida Hoje posso dizer que já encontrei a saída Hoje posso dizer que já encontrei a saída Quando você for te amo tanto que nem sei como é grande o meu amor É a saída Canção, não sei como é grande o seu amor Eu me lembro, eu me lembro, não sei o que não sei como é grande o meu amor Há uma luz por se acender Quando a consciência for Uma realidade viva E não um sonho sem valor E essa luz vai iluminar Todos os escuros e todo lugar Todos os caminhos por onde a gente possa andar Assim os horizontes vão te aparecer Todas as sujeiras vão se definhar E a corrupção, o roubo, o tédio vão se acabar Sorrisos, alegrias vão existir Os raios poderosos vão te cair A fome, a miséria, o medo Aos poucos vão sumir Que a gente vai poder sorrir Cantar sonhar o que não sonhou Olhar o céu de tarde azul Como ninguém olhou Que a gente vai poder viver Na alegria, a pura paz Amar até os inimigos E sofrer jamais Eu sei que essa luz vai se acender É só uma questão de se unir Vontade é o que não falta Vontade é o que não falta A gente quer sonhar Sorrir Pensar no futuro sem haver temor Brotar, crescer em meio a nós E sofrer jamais Eu quero e por isso toca E grita em mim algum cantor Se o mundo é injusto ainda tem valor E se a voz é fraca ainda tem poder Então não pare o tempo mais bem Há muito o que fazer Barreiras são tantas pra se destruir Riquezas são muitas pra se dividir A luta está aí E tem sim o porquê pra ir Que a gente vai poder sorrir Cantar, sonhar, o que não sonhou Olhar o céu de tarde azul Como ninguém olhou Que a gente vai poder viver Na alegria, pura paz Amar até os inimigos E sofrer jamais E sofrer jamais E sofrer jamais Que a gente vai poder sorrir Cantar, sonhar, o que não sonhou Olhar o céu de tarde azul Como ninguém olhou Que a gente vai poder viver Na alegria, pura paz Amar até os inimigos E sofrer jamais Amar até os inimigos E sofrer jamais Sinto muito, mas não dá Pra gente continuar assim Dividindo o nosso amor Onde passo, falam mal de mim Não dá mais pra te suportar Tá indo de mal Tá indo de mal a pior E quando a gente faz amor Você diz que eu já fui melhor Você pode me esquecer E eu também vou te arrancar de mim Eu não quero te querer E pensei muito É bem melhor assim Você faz com o outro Você faz com o outro o que quiser Esqueça que eu te dei prazer E nem comente por aí Que foi minha mulher E eu também não quero Com você mais graça Nem lembrar do que passamos juntos Sei que tudo nessa vida passa Se falarem de você eu juro Por Deus que mudo de assunto Você pode me esquecer Que eu também vou te arrancar de mim Eu não quero te querer E pensei muito E pensei muito É bem melhor assim Você faz com o outro o que quiser Esqueça que eu te dei prazer E nem comente por aí Que foi minha mulher E eu também não quero Com você mais graça Nem lembrar Nem lembrar do que passamos juntos Sei que tudo nessa vida passa Se falarem de você eu juro Por Deus que muda Por Deus que muda de assunto E eu também não quero Quero com você mais graça Quero com você mais graça Nem lembrar do que passamos juntos Nem lembrar do que passamos juntos Sei que tudo nessa vida passa Se falarem de você eu juro Se falarem de você eu juro Por Deus que mudo de assunto Se falarem de você eu juro Se falarem de você eu juro Se falarem de você eu juro Por que você passa por mim Fingindo não me ver Se um dia eu já tive você Na minha vida Se você apagou o passado Foi fácil esquecer Eu tentei fugir de você Mas não tive saída Eu confesso que quando te vejo Eu perco a voz Me vem na lembrança O que houve entre nós Que droga Eu ainda não te esqueci Porque te amei E quase morri de amor com você Você em meus braços chorou de prazer E jurou pra sempre viver Só pra mim Acreditei E hoje eu estou aqui sem você Coração ainda querendo te ver E droga Eu ainda não te esqueci 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 Você apagou o passado, foi fácil esquecer Eu tentei fugir de você, mas não tive saída Eu confesso que quando eu te vejo, eu perco a voz Me vem na lembrança o que houve entre nós E droga, eu ainda não te esqueci Porque te amei e quase morri de amor com você Você em meus braços chorou de prazer E jurou pra sempre viver só pra mim Acreditei, e hoje eu estou aqui sem você Coração ainda querendo te ver Que droga, eu ainda não te esqueci Que droga, eu ainda não te esqueci Que droga, eu ainda não te esqueci Uma vez mais você me pediu perdão Mais uma vez te perdoei Uma vez mais te abri o meu coração E mais uma vez me machuquei Você não tem jeito, não tem conserto Você me usa, você sempre abusa, judia de mim Me pede outra chance E faz tudo errado Me deixa magoado, me deixa arrasado Me deixa assim De novo sozinho De novo mal dentro de amor De novo amargando o castigo Brigando comigo, lutando com a dor De novo sozinho Você só me deixa na mão Mas dessa vez eu mudo essa história Eu te boto pra fora do meu coração Você não tem jeito, não tem conserto Você me usa, você sempre abusa, judia de mim Me pede outra chance Me pede outra chance E faz tudo errado Me deixa magoado, me deixa arrasado Me deixa assim De novo sozinho De novo morrendo de amor De novo amargando o castigo Brigando comigo, lutando com a dor De novo sozinho, você só me deixa na mão Mas dessa vez eu mudo essa história Te boto pra fora do meu coração De novo sozinho, de novo morrendo de amor De novo amargando o castigo Brigando comigo, lutando com a dor De novo sozinho, você só me deixa na mão Mas dessa vez eu mudo essa história Te boto pra fora do meu coração Dessa vez eu mudo essa história Te boto pra fora do meu coração De novo sozinho, você só me deixa na mão Diz pra ela que eu choro Vai e diga coração Diz pra ela que eu imploro Vai e diga coração Vai e conte tudo a ela Diz pra ela coração Que eu sou pra esta paixão Que eu não vivo assim sem ela Diz pra ela que eu sou pra esta paixão Que eu não vivo assim sem ela E eu choro por ela coração E eu soco por ela coração Minha vida sem ela é uma janela fechada pra tudo Eu não vivo sem ela coração Eu imploro seu beijo coração Que eu vivo sozinho Sem ter o carinho Me esperando por ela Diz pra ela que eu imploro Diz pra ela coração Que eu sou pra esta paixão Que eu não vivo assim sem ela Diz pra ela que eu sou pra esta paixão Que eu não vivo assim sem ela Que eu choro por ela coração Que eu soco por ela coração Minha vida sem ela é uma janela fechada pra tudo Que eu não vivo sem ela coração Que eu imploro seu beijo coração Que eu vivo sozinho Sem ter o carinho Me esperando por ela Esperando por ela Esperando por ela Vou te procurar Mais uma vez E te falar Que não consigo Te esquecer Te convencer A mim querer E entregar meu corpo E suas mãos Sentir seu beijo E seu calor E te entregar E te entregar O meu amor Faz tempo Que eu sou Por você Deixa eu te amar Mais uma vez O amor que a gente fez Não pode acabar assim Deixa eu te amar Deixa me Deixa eu me Dominar seu coração Eu estou em suas mãos Faço o que quiser de mim Se procurar mais uma vez E te falar que não consigo te esquecer Te convencer a me querer E entregar meu corpo a seus mãos Por isso eu vejo seu calor E te entregar o meu amor Faz tempo que eu sou por você Deixa eu te amar mais uma vez O amor que a gente fez Não pode acabar assim Deixa eu te amar mais uma vez O amor que a gente fez Não pode acabar assim Deixa-me Dominar seu coração Eu estou em suas mãos Faça o que quiser de mim Quando você se foi Eu sofri demais Quando você se foi Levou consigo a minha paz Doeu Doeu em mim Coração Que um dia pude chamar de meu Volta Volta Amor 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 Será que essa loucura nunca mais vai acabar? Será que esse desejo louco nunca mais vai ter um fim? Eu gasto meu tempo sonhando, eu passo as noites pensando Esperando você voltar pra mim Será que eu nunca mais vou me livrar dessa paixão? E essa solidão bandida não tem solução Eu não consigo admitir e entender que acabou Tá tão difícil te esquecer, me libertar do seu amor Será que já me esqueceu? Que seu amor já não é meu? Fala pra mim Será que só eu amei? Será que eu errei por te amar assim? Será que eu nunca mais vou me livrar dessa paixão? E essa solidão bandida não tem solução Eu não consigo admitir e entender que acabou Tá tão difícil te esquecer, me libertar do seu amor Será que eu nunca mais vou me livrar dessa paixão? Será que já me esqueceu? Que seu amor já não é meu? Fala pra mim Será que só eu amei? Será que eu errei por te amar assim? Será que só eu amei? Será que essa loucura nunca mais vai acabar? O rádio diz que o tempo é mau Em toda parte lá no sul Toda cidade embranqueceu Coisas do inverno O mesmo inverno que uniu nós dois Hoje vive entre nós A saudade é prisioneira dos nossos lençóis Nem a lareira aquece o meu coração Que vai te buscar nas asas da imaginação Livre feito um passarinho O meu pensamento vai a ti Onde estiver Vai te encontrar Te trazer pra mim Voa Como voa O avião Meu coração E vai até rispar Onde encontrar Carinho Voa Pelo espaço Sobre as nuvens Na ilusão De ir buscar você Pra viver comigo Comigo A noite fica mais vazia Sem você O mesmo frio que hoje queima Já nos aqueceu Já nos aqueceu Desenho seu rosto nos vidros Que se embaçam com a neve A demonstrar O que a saudade faz Dentro de mim Voa Como voa O avião Meu coração Meu coração E vai aterrissar Onde encontrar Carinho Voa Pelo espaço Sobre as nuvens Na ilusão Na ilusão De ir buscar você Pra viver comigo Sempre comigo Voa Voa Como voa O avião Meu coração E vai aterrissar Onde encontrar Carinho Voa Pelo espaço Sobre as nuvens Na ilusão De ir buscar você Pra viver sempre comigo Sobre as nuvens Sobre as nuvens Sobre as nuvens Sobre as nuvens